Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire, né galera? Eu tava acabando de fazer a live aqui, galera, eu tô até utilizando aqui ainda a webcam Mas se você não sabe o que eu faço live, tá? O link tá aí na descrição lá pra NimoTV É só você ir lá e me seguir Lembrando que quando lá chegar em mil seguidores, eu vou tá sorteando o passe de Elite, tá? Seja esse passe ou o outro, o passe que tiver quando bater mil seguidores Mas pra isso você precisa ir lá me seguir, tá? E acompanhar os vídeos daqui, quando lá bater mil seguidores, eu vou tá falando aqui e lá na live A data certinha do sorteio, beleza? Mas bora pro vídeo, galera, vamos entrar aqui no nosso Free Fire aqui, vamos clicar em iniciar E tem umas novidades bem bacanas, galera Lembrando, hoje é dia 12 de novembro, agora são exatamente meia-noite e 20, tá? Tô gravando aqui o vídeo antes de deitar, pra trazer aqui pra vocês as novidades em primeira mão Então bora aqui pro vídeo, deixa eu desativar minha câmera aqui pra não tirar a atenção aqui do vídeo, beleza? Já deixa um like aí pra tá ajudando a gente, falou? Vamos lá, galera, então tá aqui ó, chegou a o Diamante Royale, que é o pacote Titã, mano Pacote Titã disponível aí no Diamante Royale Eu ia fazer, galera, com o vídeo lá da Indonésia e tal, mostrando ele bonitinho Mas eu preferi aguardar chegar aqui no Brasil pra fazer direto aqui pra vocês, beleza? Então eu vou clicar aqui e vou fechar ele primeiro, depois a gente vai lá ver certinho, beleza? Ó, o novo personagem Alok também já está aqui Deixa eu só desbloquear aqui pra ninguém atrapalhar aqui a gente Ó, o novo personagem Alok já está disponível também por 499 diamantes, tá? Você pode comprar ele até o dia 18, mano Depois do dia 18 ele vai ir pra 590... 599 diamantes, tá? Então aproveita isso, se você ainda não tem ele, compra ele, que ele ainda está com as habilidades em dia Ainda é o personagem mais apelão ainda do Free Fire, galera Eu não tenho ele ainda, tá? Diga-se de passagem E a partir do dia 12 do 11, Geixas Fascinantes, né, mano? Geixas... Geixas? Eu acho que é Geixas, né? Que eles criam Fascinantes Esse aqui é a Incubadora, também já fiz um vídeo Aqui, galera, ainda não está abrindo esse banner, tá? Mas quando você estiver assistindo esse vídeo pela manhã Caso você estiver assistindo pela manhã do dia 12 Talvez eu esteja abrindo, tá? Aqui é o banner da recarga Da recarga especial Da recarga de diamantes, beleza? Vamos fechar aqui, vamos aqui Deixa eu colocar em Duo aqui pra gente poder visualizar tudo Deixa eu só bugar Pra bugar é só fazer isso aqui, ó Clica aqui, você clica aqui E clica duas vezes rapidinho aqui no... Ah, não, acho que não buga mais não, hein? Aí, bugou, pronto Então, galera, vamos lá Vamos primeiro ver aqui os eventos que tem aqui Então tá aqui, ó Esse é um dos banners que vai aparecer também depois Talvez aí na entrada, tá? Que não apareceu agora Porque ainda é meia-noite, ainda tá atualizando Faltam três dias para a grande final do Campeonato Mundial E galera, aqui já tem uma coisa, ó Duas coisas que eu achei muito da hora O modo Contra Squad vai continuar E também o modo Faca Voadora, mano Tá vendo aqui, ó? Jogue o modo Faca Voadora Vai tá voltando, galera, tá? Então aqui, joga o modo Faca Voadora Vai cair essa caixinha aqui, ó Você vai estar ganhando ela E com a chance de obter aí o Panda, mano E esse evento aqui, ele vai do dia 16 até o dia 20 Que vai tá disponível aí o modo Faca Voadora De novo pra gente Ou seja, de sábado até quarta-feira, mano Vai tá disponível aí, ó Pra você conseguir tentar pegar isso aqui E também, galera, tem uma outra coisa Tá vendo essa facinha aqui, ó? Essa faca é diferente da faca de ouro, tá? A faca voadora de ouro Essa aqui é outra faca Que eu acho que também vai tá no modo Faca Voadora E essa aqui é nas caixas Dead Look Que é aquela caixa quando você mata alguém Na caixa de loot, né? Dead Look Ou seja, quando você matar alguém Vai tá disponível essas faquinhas aqui E você vai poder trocar por esses itens aqui, tá vendo? É um banner aqui e um avatar Além dessa mochila E um paraquedas especial aqui, ó Tá vendo? Então, mano, vem coisa muito top por aí, hein? Login do Mundial Isso aqui a gente já sabe Das armas buia, né? Que vai tá cartão de teste por três dias A gente já tá pegando Muitas pessoas já pegaram Vamos ver aqui O bolão do Mundial Isso aqui, cara Cara, isso aqui não tem como mudar, mano Eu falei no último vídeo Que eu tinha errado E um inscrito falou Que era só eu ir lá e fazer outra aposta Não dá, mano O que dá de mudar Aliás, não dá de mudar nenhuma aposta Você fez e já se ferrou Se você errou, já se ferrou Porque não tem como alterar O que eu posso fazer É apostar aqui Aqui eu posso apostar em vários times Nessa primeira rodada aqui Tá vendo em vermelho? Primeira rodada Na segunda rodada também Eu posso apostar aqui em vários times, tá? Quantos times eu quiser Até cinco times, se eu não me engano É quatro times Mas aqui no campeão Que é onde eu errei Aqui na minha conta principal Que é o campeão Aqui não dá, mano Tá? Não tem opção de você gastar esses tickets Ou de você gastar aquele A quantidade de moedas que você tenha Não dá Se eu clicar aqui Aparece isso aqui Beleza? Não tem como Já me bati aqui Já pesquisei pra caramba Não dá Se você fez o que eu fiz aqui Se ferrou, mano Eu me ferrei Colete tokens do Mundial Essa aqui ainda só vai estar disponível As facas de ouro No dia 16 E no dia 17 E a gente vai poder trocar Até o dia 18 Beleza? Pra trocar por esses itens aqui Isso aqui todo mundo já tá cansado de saber também E como eu disse Aquela faca que tá lá Ela é diferente Essa aqui é a faca voadora de ouro Tá? E essa aqui, ó Pode ver que a cor dela é diferente E o desenho também é um pouquinho diferente Desse daqui, ó Da de ouro Tá vendo? Então ali vai ser outra Outro tipo de faca Ainda não tem o nome dela ali Disponível Tá? Mas vai ser outro tipo de faca Não vai ser essa aqui não Tá? Vamos ver aqui Login do Mundial Beleza? Então é isso aqui Agora vamos lá no sorte royale, mano Eu vou tentar pegar A nova ski, velho Eu tenho os tickets diamantes ali Que eu tava guardando Olha aí o clipe, mano Que daura, velho É o Max Steel, né? Eu vi os caras falando que isso aqui Era o Max Steel da Deep Web, mano Mas é bem parecido, ó Eu tenho 12 tickets, mano Eu não vou abrir de 10 Até porque Olha como é que tá aqui dentro Já minhas coisas aqui, ó Tudo comprado já, mano A Garena aqui, mano Vai me mandar estilhaço Até não querer mais Ainda mais que eu tô com look de 3 Fica vendo Vamos lá Eu vou girar esses 10 aqui Vou deixar dois pra depois Vamos lá Vamos à primeira Desejo a sorte aí, galera Tomara que venha de primeira Mas acho muito difícil Vim de primeira Não falei? Vem nada, mano Pronto, uma Vamos pra segunda Vamos lá Vai, 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 vai Nada Lembrando que o FRPE indica Ele pede, sugere Ele sugere pras pessoas Que não girem agora O diamante royale O incubador, a arma royale Não gire nada agora Espera chegar aquela promoção Onde aparece aqui 100% de chance de ganhar, tá? Mas eu sou teimoso Eu vou girar aqui Mas eu vou girar até o look 10 Eu já tô com look 5 Vamos ver, look 6 Nada Mais estiaço Vamos lá, look 7 Não vem não, mano A última incubadora O último diamante royale que eu peguei Foi com Foi com look 100 e Quase 150, mano Foi muito look, velho Então acho que não vem agora também Não vai vir fácil, não Look 8 Vamos lá, look Até a caixa 10 aqui, ó Tô na caixa 6 Ouro Total de giro semanal 7 Vamos por 9 E nada Vamos mais uma Look 10 Giro semanal 8 Nada Ó Eles dizem Que com 10 giro É pra vir alguma coisa É com 3 giros, né? Viria um trem Um trem novo Não veio, cara Não veio nada 10 semanais Então, mano Olha, eu peguei ali um Cara, fragmentos de cubo Eu não sabia que aqui tinha fragmentos de cubo, não Aqui tem fragmentos de cubo, ó Tá vendo? Aqui também fragmentos de cubo Aqui você vai ganhar fragmentos de cubo E 10 estilhaços E aqui 20 estilhaços E mais fragmentos de cubo, cara Bacana Vou girar mais um, cara Só mais umzinho Só mais um Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Venha, velha Não vem, não É, mano Melhor desistir Porque esse trem aqui não vem, não Na incubadora Eu fiz a mesma coisa, cara Eu gastei tudo aqui Que eu tinha na incubadora Tá? Eu gastei todos os meus tickets Que tinha E o que eu consegui E o que eu consegui Foi só uma pedra, mano Mole E aí Complicou Arma royale Faltam 7 dias pra acabar Também já gastei todos os meus tickets Que eu tinha Não tenho mais nada Só tem esses 3 aqui Ah, velho Vou usar também, ó Quando chegar o 100% Eu dou um jeito, velho Vamos lá Vamos tentar Mas Não veio, não Ah, mano A Garena trola demais, velho Nossa senhora Olha aí 15 tickets 15 looks E não veio É, filho Essa aqui vai tá difícil, hein Ainda mais pra quem já tem tudo assim, ó Ah, Garena trola dura Ela acha que a gente é rico, olha Mas é isso aí, galera O que você achou aí Desse Desse novo lance aí Que vai vir, né Que agora vai ter aqui, ó O modo faca voadora Ainda não tá aqui, tá? Mas ele vai aparecer depois Segundo aquele banner que tem aqui, né Então Vamos aguardar Na loja Não mudou nada Tá tudo Padrão ainda Do jeito que tava mesmo Com exceção do Alok, né Que agora aparece ele aqui E mais uma coisa, galera Pra vocês aí Que tão Às vezes a pessoa vem aqui, ó Vem aqui o pacote aqui do Alok Ó que legal, mano Essas skins Da hora, né Aqui, ó Você vem aqui Cadê Cadê o pacote? Novo Personagem, né Não, aqui novo A pessoa acha que comprando esse aqui Vem um personagem E não vem, cara Que é só a roupa, tá? Beleza? E agora, galera Um recadinho Caso você queira Aprender a jogar No PC O Free Fire Através de um emulador Eu recomendo pra vocês Verem o canal do Cry Krauser, tá? Krauser Ele faz vídeos Ensinando como você instalar Qual a melhor versão Dicas de como você configurar O emulador Bluestacks Muito da hora, mano O link Na descrição Beleza? Então eu vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui E aí Tchau E assim ficou pronto.